E o jornal norte-americano New York Times publicou reportagem sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Segundo o jornal, alguns dos principais parlamentares favoráveis ao impedimento enfrentam sérias denúncias de corrupção, fraude eleitoral e abusos de direitos humanos, gerando um debate no Brasil sobre hipocrisia no ambiente político. O jornal menciona dados da ONG Transparência Brasil, que monitora a corrupção. Para o New York Times, Dilma Rousseff é, abre aspas, uma raridade entre as principais figuras políticas do país, pois não é acusada de corrupção.